Apoiado pela aviação russa, o regime sírio retomou os ataques na província de Idlib, o último bastião rebelde do país, e em Hamah. De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, mais de 30 mil pessoas abandonaram as casas no noroeste da Síria, mas a ofensiva pode levar o número a atingir as 800 mil. A ONU alertou que esta se pode converter na pior catástrofe humanitária do século XXI. A nossa mensagem é a de que têm de existir formas de resolver este problema sem que Idlib se torne na pior catástrofe humanitária ao longo dos próximos meses, com a maior perda de vidas humanas do século XXI. Cerca de 3 milhões de pessoas vivem na área do último reduto de rebeldes sírios que se opõem ao regime de Bashar al-Assad. Compreende grande parte da província de Idlib e pequenas partes adjacentes das províncias de Latakia, Hamah e Alepo.